uma vida sem propósito, é uma vida niilista, um propósito é algo que dá sentido à vida a falta dele, é algo que te deixa à deriva, uma pessoa à deriva, não tem força para romper seus próprios limites é mais suscetível ao meio em que vive, e não consegue produzir potencial para nada logo, um propósito bem definido, servirá de combustível é comum a pergunta, como descobrir o meu propósito? mas a resposta vai depender da fase da sua vida se você for novo, o propósito é superação, adrenalina, diversão, autoafirmação se você for mais velho, seu propósito será deixar um legado se você for mais altruísta, seu propósito é ajudar as pessoas se você for mais egoísta, seu propósito é ser reconhecido não necessariamente existe um certo e errado, algo exato e definido seja bem-vindo a mais um episódio, deixe seu Ei Copini, estou aqui Fala Copini, meu caro bruxo, tudo certo, então como nós estávamos conversando com algumas perguntas aqui em mente, eu gostaria de saber a tua visão, saber a tua resposta o que você diria para um homem que não vê sentido na vida, que não consegue um propósito para si? o sentido da vida, a gente sabe muito bem qual é, e ele é espiritual, ele não está no mundo ele não está no mundo, então não adianta procurar, não vai encontrar no mundo, vai encontrar fora dele você sabe do que eu estou falando, então olha só, a gente coloca sentido nas coisas e tira o sentido das coisas e é por isso que nós temos tantos conflitos, os maiores conflitos da vida do homem assuntos que permeiam essa confusão toda, estão em cima de sexo os impulsos sexuais do homem, seus vícios, incluindo a pornografia a sua relação ou falta dela com mulheres, a sua indignação com o comportamento feminino que causa essa revolta no homem, e essa é uma primeira fase, num ponto de evolução isso tudo só existe, porque nós pegamos a convivência entre duas pessoas e tiramos o sentido dela mudamos o sentido dela, então mudando o sentido nós temos algo que aparentemente parece ser sem sentido e aí por exemplo, quando se trata de relacionamentos, o homem olha para aquilo e pensa, nossa, mas isso é sem sentido mas fomos nós que tiramos o sentido real, nós quem? a humanidade, não é eu, você que está ouvindo, eu que estou gravando a humanidade tira o sentido e aí o que a gente faz nesse ponto? a gente começa a perceber que muitas coisas foram tiradas de contexto a gente muda o sentido, entende? qual é o sentido de fato de eu me relacionar com alguém, não é eu somente obter prazer, obter satisfação pessoal, ser reconhecido mas sim, no fundo, lá no fundo, a formação de uma família, a perpetuação da nossa espécie esse é o sentido real e nós mudamos isso, e por isso hoje as coisas parecem ser meio sem sentido o mesmo vale para a nossa vida, eu percebo e que os homens eles não têm um propósito a seguir, o homem é regido pelo seu instinto sexual mas aí ele percebe assim, nossa, mas para que que vale a pena eu me relacionar com mulher, se está muito difícil então ele não tem aquela ânsia de lutar e crescer, porque o homem sim ele é movido muito mais pelo próprio pênis, do que pela própria honra, pela própria cabeça e isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar ao longo da vida e se o resultado final não é mais uma motivação para nós, é normal que a gente abra uma lacuna para dar uma de nilistinha, eu já passei por isso em uma fase na adolescência, você provavelmente ou está passando ou já passou, ou vai passar, essa fase nilistinha é fase, é uma bobeira, é uma imaturidade e algo vai acontecer na sua vida principalmente no sentido negativo, ou seja, um sofrimento e vai trazer para ti sentido, e se tratando do significado assim mais superficial da palavra propósito, esse que se tornou mais comercial eu tenho que questionar, será que realmente, cara, propósito vai ser você fazer algo que você ama? por exemplo, trabalhar com algo que não te dê somente dinheiro, mas que você realmente gosta de fazer essa não é a realidade de todas as pessoas, então eu pergunto, eu jogo a pergunta para você, para você que está ouvindo nós precisamos mesmo de um propósito? qual é a importância de um propósito, entre parênteses relacionado ao ganha-pão, ao trabalho, de um ser humano? será que nós temos mesmo que endeusar esse propósito, ou será que o nosso propósito ele nem está nesse mundo?